Sejam bem-vindos ao nosso canal. A nossa proposta é refletir um pouquinho sobre as religiões afro-brasileiras. Às vezes eu penso que o Brasil e a África são dois irmãos que foram separados à força, é bom que se diga, por um oceano. Muita coisa que nós temos aqui, embora por preconceito, ignorância, desconhecimento, a gente nega, na verdade são coisas que vieram da África. É claro que aqui recebe o nome, lá às vezes recebeu outro nome. No caso do candomblé, por exemplo, de acordo com o autor, o candomblé bem explicado, um livro organizado pelo Marcelo Barros, essa palavra candomblé, ela não existe lá na África. O que existe lá é a religião dos orixás. E mesmo no Brasil, essa religião dos orixás, no Maranhão, recebeu o nome de tambor de mina. Em Pernambuco, Xangô. Na Bahia, candomblé. Batuque, em outros lugares. E no Rio de Janeiro, o nome de macumba. Macumba. Macumba, na verdade, é o nome de uma árvore africana. E o nome também de um instrumento de percursão que parece com o Reco-Reco. A cultura que nós recebemos, que veio da África, no Brasil ela ganhou novas ressignificações. A Umbanda, por exemplo, que nasceu no Rio de Janeiro, uma religião genuinamente brasileira, no começo do século XX, ela absorveu elementos do candomblé africano, do catolicismo, do espiritismo kardecista, numa linha mais popular. E isso veio do Rio de Janeiro para todo o Brasil. É uma religião que também sofre muito preconceito. Mas, é bom dizer que essa cultura foi também para o universo do carnaval, da música. em 2017, a escola de samba de São Paulo, Vai Vai, fez uma homenagem aos orixás do candomblé. Nós temos também cantora mineira de próximo de Sete Lagoas, Clara Nunes, que gravou uma música muito bonita, A Deusa dos Orixás. que não deixa de resgatar e preservar alguns elementos dessa religião. Martinho da Vila, Festa de Umbanda, uma das músicas que ele gravou e canta. A cantora baiana, Maria Betânia, gravou também diversas músicas que, de alguma forma, falam ou falam dos orixás do candomblé, como, por exemplo, A Mãe Menininha. Temos ainda Marielle de Castro, uma cantora jovem, recente, que também caminha nessa direção. Bezerra da Silva, Bezerra da Silva é muito interessante porque ele gravou uma música, Deixa uma paia para o véio queimar, porque acredita-se que no começo do desenvolvimento da Umbanda, em alguns centros usava-se o cigarro, às vezes a maconha. Então, é claro que a polícia caía de pau e o pessoal da Umbanda sofreu muito com isso, mas não é raro que alguns grupos indígenas, por exemplo, de determinadas regiões, usem alguma forma de chá ou mesmo de cachimbo ou de fumaça para poder garantir um transe. Então, ele gravou uma música assim também, Bezerra da Silva. A gente percebe, portanto, que há uma presença muito forte dos elementos do candomblé, da Umbanda, na música, no carnaval, na comida, e isso, de certa forma, garantiu e preservou parte dessa cultura que veio da África. Uma outra coisa interessante aconteceu no 1940, por aí, uma pesquisa de Aires da Mata Machado, ele que pesquisou aqui a região de Diamantina e descobriu que muitos cantos, cantos de trabalho que os negros cantavam enquanto trabalhavam na lavoura, seja no canavial ou em outras formas de lavoura, eram cantos na língua banta, cantos que vieram dos escravos, e esses cantos foram chamados de vissungos. Eu já produzi um programa de rádio sobre isso, vou deixar o endereço eletrônico aqui no vídeo para que você possa acessar, e a cantora Clementina de Jesus chamada carinhosamente de Tia Kelé gravou muitos desses cantos no CD chamado Cantos dos Escravos, até recentemente, muitas palavras e músicas de excelência, músicas usadas para sepultamento, músicas que cantavam enquanto trabalhavam na lavoura, eram músicas de escravos, dos escravos bantos, mais precisamente, é o chamado canto vissungo. Então, nós percebemos que apesar de toda perseguição, toda dificuldade, todos os obstáculos que foram criados para que os negros que vieram da África e pisaram o solo brasileiro, fossem sufocados, apesar de toda pressão, eles sobrevivem. Sobrevivem na força da raça e na cultura. Acho bom que a gente preste atenção em tudo isso, porque esse caldo cultural africano, português, indígena, afinal de contas, é que formou o nosso Brasil. Bom, se você gostou desse vídeo, eu espero que você o compartilhe com os amigos, se você quiser também, deixe seu comentário. A intenção aqui é apenas trocar figurinha com você, comentar alguns assuntos que nós achamos válidos, interessantes, para conhecer algumas culturas e uma cultura tão bonita como a cultura africana. Obrigado a todos.